Olá amigos das artes marciais, estou de volta hoje com o vídeo estilo garra de águia, focando então em seus princípios e técnicas. Este é o vídeo de hoje, saudações! Garra de águia é um dos mais temidos estilos do Kung Fu. Este estilo de arte marcial tem como característica o uso então das mãos simulando as garras da águia. Com golpes mais longos e floreados, com maior utilização de chutes. É uma luta onde se utiliza então vários movimentos para enganar o adversário e inesperadamente dar o golpe final na hora e no ponto certo. Utiliza-se também diversos tipos de chaves, arremessos e imobilizações. O estilo garra de águia então caracteriza-se por golpes rápidos, movimentos circulares, saltos, garras e torções que representam a águia em sua força e agilidade. O estilo garra de águia caracteriza-se então por golpes rápidos, movimentos circulares, saltos, garras e torções que representam então a águia em sua força e agilidade. Possui técnicas de combate, forças e sequências simulando uma luta. Aplicação combinada de técnicas entre parceiros, resistência física e aprendizado de armas como bastão, facão, lança, punhal, espada, corrente. Enfim, um arsenal de armas. Uma das principais características técnicas do estilo garra de águia é justamente a aplicação de garras a fim de imobilizar e controlar o adversário, além de ferir suas articulações de modo a debilitá-lo para o combate. Para desenvolver esta habilidade é preciso um treinamento rigoroso a fim de fortalecer os dedos das mãos a ser capaz de aplicar a garra com agilidade e precisão. A técnica do estilo garra de águia faz parte então de um método de Kung-Fu denominado Chin-Na ou Kin-Na, cuja tradução é capturar e travar. O perito nesse método pode dominar o adversário facilmente usando então o sistema de alavancas do corpo nas regiões articulares e pressionando as cavidades e pontos vitais, o que exige um bom conhecimento anatômico. Assim como o estilo do tigre, possui então um longo treinamento para o fortalecimento dos dedos, só que com ênfase no polegar, indicador, médio e anular, que adiantam-se curvados, formando então o que aparenta ser uma garra de águia. Em suas técnicas, o estilo garra de águia baseia-se então em torções, que na maioria das vezes antecede um quebramento. As técnicas, como de costume nas artes amarciais chinesas, inspiram-se nos elementos da natureza e animais. Garra de águia do norte utiliza-se em então golpes rápidos, fortes e precisos, porém maleáveis e suáveis. Há diversas técnicas envolvendo então torções e quebramentos, chaves e agarramentos em pontos de pressão e imobilização das articulações, usando-se na maioria das vezes as falanges, simulando a garra de uma águia no momento que ataca sua presa. Chutes, também chutes aéreos, quedas, cotoveladas, joelhadas, cabeçadas, também fazem parte da extensa lista de técnicas e muitas outras mais. Este é um estilo que explora cada parte do corpo de cada praticante, levando-o ao limite e o forçando a superar seu próprio obstáculo. Um praticante profissional desta arte se torna então uma arma letal contra seus oponentes. As técnicas utilizadas são então agarrar, golpear, pegar, estrangular, separar tendões, deslocar as articulações, atingir precisamente os pontos de pressão, parar de respirar, esquivar, saltos e usar a força do adversário contra ele mesmo. O garra de águia tradicional é baseado então em três formas fundamentais. As 10 sessões do punho dominante, 50 sessões de punho combinado e técnicas de chaves de juntas. O garra de águia então tem como característica o uso das mãos simulando garras de águia, com golpes mais longos e floreados, com maior utilização de chutes. É uma luta onde se usa vários movimentos para poder combater o alvo e o momento certo para dar o golpe final na hora e no ponto certo. A grã-mestre Lin Lau é filha mais velha da sétima geração da garra de águia e do falecido grão-mestre Lau Fatimang. A grão-mestre Lin Lau decidiu continuar seguindo os sonhos de seu pai, difundindo então o Kung Fu garra de águia pelo mundo. Ela foi a primeira e única mulher a assumir oficialmente o legado de um sistema de Kung Fu e a ensinar abertamente como uma mestra. Este foi o vídeo de hoje, saudações, até o próximo, eu voltarei. E aí E aí Obrigado.